Acabei de fazer o plantio de um cake bem enraizado assim, em vaso. E uma dica muito boa quando você for plantar a muda da sua orquídea é não cobrir as raízes que já estão adaptadas à luz e à circulação de ar com o substrato. Esse tipo de plantio aqui, você mantém a raiz por cima do substrato, não força as raízes a passar por nenhum tipo de adaptação e as próximas raízes que forem brotando vão buscar lá dentro do substrato a umidade que ela tanto precisa para se desenvolver, ok?